Alguns homens lutam por amor Para, desgraçado! Outros vivem pela inveja Estrangulaia no próprio reino Atormentados pela vingança Maldita! Pela primeira vez na televisão Se enganou, pai. Pode enganar a ti. Da obra de William Shakespeare O Telo com Lawrence Fishburne e Kenneth Branagh Hoje, onze e meia da noite, no Cine Belas Artes Aqui, no SBT Tchau, tchau, tchau